Você quer ver até onde ele vai, né mulher? Tu tá pagando pra ver até onde esse homem é capaz de ir. E você tá pensando seriamente, Deus já me revelou, você tá pensando seriamente em dar uma oportunidade pra ele. Você tá pensando seriamente em abrir, entregar o teu coração pra ele. Escuta, tem um homem aí que tá mexendo com o teu coração. Tem um homem que conseguiu te colocar em dúvida. O que faço? Fico ou não fico? Vou ou não vou? Logo você é uma mulher forte. Só que escuta, porque quando a terra já não tem mais o que fazer, Deus envia os profetas pra falar e direcionar. Você só vai ficar aqui se Deus permitir, só se tu acreditar que eu sou profeta. Porque Deus tá falando pra mim que ele vai falar tão especificamente, mas Deus vai falar tão especificamente que tem pessoa que não vai entender nada, vai sair, porque não é pra ela. Só que, rebarassaia, se você clicar aqui agora, a primeira pessoa que aparecer no teu contato for uma mulher que você conhece, é porque é com você esse mistério. Você já vai colocar o teu nome nos comentários e dizer, profeta, ora por mim, porque eu vou orar por você ao final desse vídeo. E você vai me seguir pra eu te dar conselho, eu ser boca de Deus, eu ser rota de Deus na tua vida todos os dias. Porque tem um homem que tá investindo pesado no teu coração, no teu sentimento. E você tava fechada, tava off pra relação. Só que me revela, Deus, que de um tempo pra cá, de uns dias pra cá, o teu coração tá abalado emocionalmente. E o Senhor fala nitidamente ao meu coração que a confusão não é de Deus. Sabe por quê? Porque tu, no fundo, no fundo, sabe que esse homem não é pra você. No fundo, no fundo, tu sabe que ele não presta. Tu sabe que vai ser só um prazer e nada mais. Só que, sabe o que eu vejo? Eu vejo que se você for nesse caminho, eu vou ser profeta, porque ser profeta não é só entregar a bênção. Se tu for nesse caminho, eu via um arrependimento angustiante nascendo no teu coração. Eu via como se fosse uma queda terrível. Só que o Senhor tá dizendo pra mim que também terá o bônus de tudo. Porque se tu ouvires atentamente a minha voz e ouvires os meus mandamentos e aplicar é a bênção do Teoronômica. Sobre ti estarão as maiores bênçãos da terra. O Senhor tá dizendo que se tu for fiel e cancelar esse rolê, eu vou falar desse jeito, cancelar essa saídinha, cancelar esse esqueminha, o Senhor tá falando pra você aqui que Ele vai mudar a tua história. Ele vai te dar uma honra muito grande. Eu via como se fosse a tua obediência trazendo pra você o que você sempre quis, porque tu não quer momento, tu quer história. E esse camarada quer momento. Só que ele mexe com você, porque o diabo sabe aonde mexer. Só que Deus tá dizendo que se tu for fiel, você vai viver a melhor fase da tua vida. Você vai comentar aqui agora. Vai obedecer ao teu Deus ou vai dar uma chance pra esse camarada?